Olá pessoal, hoje eu vou te ensinar a fazer uma desinfecção química aí na tua casa contra o novo coronavírus. Pessoal, é muito simples, qualquer adulto consegue fazer isso em casa, ok? Antes de começar, deixa teu like, aciona o sino, não se esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Pessoal, a higienização de superfícies dos objetos é uma forma de prevenção contra o coronavírus antes mesmo que entre aí na sua casa. Por isso que hoje eu vou te ensinar a fazer uma desinfecção química utilizando uma solução diluída de água sanitária. Diluída, tá pessoal? Não adianta ser concentrada não, tá? Uma solução diluída, porque realmente quem vai matar esses organismos é uma substância chamada de ácido hipocloroso que está aí na água sanitária na forma de hipoclorito de sódio. Porque esse cara que é um sal, em contato com a água, ele hidrolisa formando aí esse ácido hipocloroso que é o responsável por aniquilar esses organismos como vírus, ok? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de água sanitária, ok? Pessoal, água sanitária, certifique-se que tem uma concentração de 2 a 2,5%. Como eu vejo isso? Só que atrás, atrás do rótulo você consegue ver isso. Vem em composição, você vai ver 2 a 2,5% de hipoclorito de sódio, que é o cloro ativo presente lá dentro, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai diminuir essa concentração para a gente conseguir trabalhar em casa com a desinfecção, ok? Vamos lá. Eu vou precisar também de um copinho de café. Esse copinho de café, pessoal, tem 50ml de capacidade e eu vou adicionar 25ml. Ou seja, eu vou adicionar metade, tá? Então, olha lá, eu vou colocar metade de água sanitária lá dentro. Se passar um pouquinho, não tem problema, ok? Aí, esse recipiente, pela metade de água sanitária, eu vou pegar o outro com capacidade de 1 litro. Se você tiver um funil em casa, beleza, ajuda, tá? Então, você adiciona esses 25ml aqui dentro. Pronto. Adicionou 25ml, agora você vai completar com a água, ok? Quando você completa com a água, você está realizando aqui a diluição da água sanitária, ok? Pronto. Agora é só fechar o recipiente. Dá uma agitada nele. E pronto. Você preparou a sua solução diluída de água sanitária. Muito simples de fazer, ok? Eu recomendo a utilização aonde? Em superfícies de madeira, em maceleta, de portas, em chaves, tá? Então, se você umedeça um pano, esfregue bem, é importante ter esse atrito, pessoal. Esse atrito é importante para que tenha um contato direto com o vírus, ok? Aí, umedeça o pano, coloque isso em superfície ou coloque no borrifador, tendo sendo que você esfregue isso com um certo pano ali, para tentar aniquilar com esses materiais, com esses organismos. Eu não recomendo você utilizar isso em materiais como celulares, dispositivos eletrônicos, que podem ser mais agressivos a esses materiais, ok? Pessoal, é importante você colocar a etiqueta dizendo que é água sanitária. E, por favor, armazém isso longe de crianças, em locais úmidos e secos, tá? Porque se a gente tiver contato com o sol, por exemplo, ele pode vaporizar o gás-fólico lá dentro e sair de uma vez quando você abrir esse recipiente, ok? Porque, ah, mas eu quero limpar o piso da minha casa. Como é que eu faço? Você faz o mesmo procedimento, só que você pega o copinho e enche ele todo de água sanitária, certo? Você coloca ele por inteiro, na qual você vai ter uma concentração maior. E repete o procedimento. Pega um recipiente de um litro, adiciona ele lá dentro, completa com água e pronto. Você vai ter agora uma solução concentrada. Aonde eu recomendo a utilização dessa solução? Com luvas, tá? Pra evitar qualquer problema na sua pele. E é recomendado você utilizar em pisos, banheiros e, ah, uma coisa interessante. Você pode colocar um tapete na sua casa e borrifar essa solução concentrada lá de 50ml. A gente colocou aqui lá no tapete. Quando você chegar na rua, na sua casa, você esfrega bem os seus pés nesse tapete. Depois adiciona de novo essa solução lá que você consegue aniquilar esses vídeos, ok? Pessoal, espero que você tenha gostado da dica, tá? Aguarda que vai ter mais vídeos no canal, beleza? Tchau, tchau, pessoal. Valeu!